Vejo no jardim Maravilha viver Onde nasce a luz Se escurecer E a noite cair O sol vai nascer E digo pra mim Maravilha viver Atrás do arco-íris Por certo existe a paz Com todas as pessoas Que a vida leva e traz Eu sinto a emoção Da dor e do prazer Porque meu coração Está com você O mundo vai seguir O tempo correr Eu sou feliz Tenho você E digo pra mim Maravilha viver Tendo você Então digo pra mim Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Atrás do arco-íris Por certo existe a paz Por certo existe a paz Com todas as pessoas Que a vida Que a vida leva e traz Eu sinto a emoção Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Tendo você Tendo você Então digo pra mim Maravilha viver 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 Maravilha viver